Oi, está aí o Davizinho aqui, meu neto Davi, vai, dá um tchau Davi Daqui a pouquinho estarei lá, eu, cantor Braguinha, com a minha amiga cantora Socorro Dias e seu amigo Braguinha e o nosso maestro Ivonildo Sena, tá certo? Obrigado! Davi, ó, tomando suco, ó, valeu, obrigado, fui!